Música Geralmente esse treino de quadríceps, a gente costuma fazer principalmente para as mulheres duas vezes na segunda, duas vezes na semana, segunda e quinta, por exemplo, terça e sexta, e que ele é um músculo grande, ele é mais difícil de ter uma evolução, ele demora um pouquinho, né? Então geralmente duas vezes na semana. Isso aí. Nós vamos fazer a mesma textura, onde eu trabalho a parte de fora da coxa, o quadríceps, e a parte interna também, o pasto lateral e o pasto medial. Música 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 Bom, eu vou trabalhar o quadríceps aqui na Goleg Press, né? Os pés não precisam ficar muito afastados, e nem muito para cima da plataforma, porque senão já vai começar a trabalhar o quê? A parte posterior, e não é isso que eu quero. A gente está trabalhando com a liceps. Então eu jogo o pé mais embaixo, não precisa ser tão afastado, tá? E ele vai descer, ó, aqui, encostada. Ó, esse aqui é o movimento, se quiser levantar um pouquinho a ponta do pé, travar o quadríceps, show, se não, assim mesmo, ó, já funciona, já está trabalhando, tá bom? Ó, eu gosto de levantar a pontinha, pra travar um pouquinho. E parar também. E parar também. E parar também. Mais. Vamos lá. Até ruim Agora é que não Vai 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 Vos 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 Tchau. 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 Então, esse exercício aqui, ele trabalha o quadríceps também, mas a parte lateral. Do quadríceps. Tchau. 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 Tchau.